Salve salve rapaziada MC Tudo na Voz, na Voz do Instituto Juntamente com os parceiros... MC Júnio, MC Ugo, MC Cafu Juntamente com os parceiros aí... Descria, Favela de Fuga, daquele jeitão Mano GW, daquele jeitão... É MED 2020 rapaziada Papo chapa, puxa, puxa, puxa Vou puxar é MED 2020, mais ou menos assim ó Sou maloqueiro, tô buscando a melhor E me esquivando de perrecom Quero paz e dinheiro, uma mina da hora Daquelas que fecha pelo certo Desde menor aprendi nunca a falar demais E só mandar o papo reto, o papo reto Minha rainha sorrindo à toa Nessa vida é tudo que eu mais quero Dinheiro no bolso, saúde pra todos os pais E proteção pra Deus eu peço, pra Deus eu peço Me livra da maldade com toda essa falsidade Eu tô ligeiro, eu tô esperto, eu tô esperto Quero conforto pra minha família Progresso pra quem fecha com o certo Volta pouco nós vai mudar de vida Encostar na favela de nave com teto Papo reto, é merda Tô com uma saudade da quebrada E com uma saudade dos irmãos Saudade da minha mulher tá grávida Deus eu coloco ela em sua mão E minha mãezinha como tá Faz tempo que eu não olho em seus olhos E fala pra ela o quanto eu amo Fala que tô de volta logo, logo É todo dia que eu sinto falta de vocês Falta mais dois anos e cinco meses Hoje eu olhando seu retrato Eu chorei Lembrando de tudo que passei com vocês Lembrando de tudo que passei com ele Meu leozinho, essa é nóis, é nóis, é nóis Vem, 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 ó Minha vez chegou e por essa ninguém esperava O funk vingou e os bico não entendeu nada Desacreditou-se, favorou a caminhada Hoje força simpatia, quer me falar que eu tô mala Minha vez chegou e por essa ninguém esperava O funk vingou e os bico não entendeu nada O funk vingou e os bico não entendeu nada Desacreditou-se, favorou a caminhada Hoje força simpatia, quer me falar que eu tô mala É o quê? Que a favela venceu Que a favela venceu Ultimamente tá foda, tô dando o meu melhor na minha pior fase Mas sei que toda essa fase ruim vai passar Eles tão me criticando, julgando, falando coisas pra maldade Mas a minha fé é grande, nada vai me abalar Muitos desacreditaram, mas tá suave da hora Eu sei que o tempo é rei e vai chegar a minha hora De pouquinho em pouquinho Sei que eu consigo chegar Deus ilumine o meu caminho Não deixe nada me abalar Deus ilumine o meu caminho Não deixe nada me abalar Então critica, vai me humilhar Vamos ver se tu é pá É que eu cantei a quebrada e cantei E hoje tô em outro patamar É que eu cantei a quebrada e cantei E hoje tô em outro patamar É que eu cantei a quebrada e cantei Tá, tá, tá Porque a evolução lá na minha quebrada Eu vou te dizer como é As bicicletas virou cilindrada e as da prefeitura virou jacaré E aquelas que nem me olhava Hoje em dia elas tão sentando O neguinho que pede a bala Rua na bala ele tá te bancando E o mundo girou e nós tamo mudado Chama tos amiga com volta e vem Andando com o Paco bonito estrajado de áudio Desmergando e o novo estroé Comecei agora ele já tá pousado Fica famoso, não esquece daqui Mas todos esses anos sem fama me fala Parceiro, quem lembra de mim? Seu de nós tamo forgando Remérito da luta Com as perça vip e o dedo do meio pros filhos da puta Seu de nós tamo forgando Remérito da luta Razão mapa coroa e o dedo do meio pros filhos da puta É o Salles e é o bebê Favela divulga funk